Música Mas espera aí, tá pensando que teve só essa linha de chegada? Nada disso, confere no vídeo aí como é que foi Fala corredores, tudo bem? Bom dia, já nem amanheceu Dia 1, vai começar Primeira prova do desafio Os 21km da Maratona do Rio Todo mundo preparado aqui, aqui é a elite atrás de mim Vamos posicionar ali, mostrar tudo que vai começar a partir de agora Começou a Maratona do Rio 2019? Vambora Agora é a hora, não tem mais como voltar atrás Pronto pra largar Olha o dono da prova aqui Vim pra me acompanhar como embaixador da Maratona e do desafio Vamos lá Pra chegar lá na Maratona, dá pro Narval Narval, tamo chegando é pra te pegar, hein Galera, boa prova a todo mundo, seja o que Deus quiser Bora de largar Já era Já era Tá valendo o desafio Está de Maravilhosa Seja o que Deus quiser Vambora, galera Final de Ipanema Ali é o fundo do Praia do Arrapador Vamos lá, galera Valeu Vamos entrar agora pra Copacabana Primeira perna do desafio Está de Maravilhosa Hoje os 21 km, amanhã os 42 km O maior sangue frio agora é deixar a galera passar Eu larguei na frente com a pista livre Mas tô mantendo meu planejamento que eu fiz com a Vanessa E com o Vini pra poder manter tudo certo A estratégia é não forçar hoje Ainda tem mais 42 da manhã A prova com a mudança de percurso ficou muito rápida Todo mundo vai tentar a meia Pra sub 2, com certeza Mas não é o meu dia Hoje é passear Vamos lá Deixa a galera correr Que eu tenho que voltar amanhã Bem-vindos ao meu quintal Praia de Copacabana Posto 6 E aqui, meus amigos O sol nos abrilhanta Pra esse amanhecer Lindo Vamos lá Olha que bom dia Maravilhoso Olha como correr É bom, gente? Muito bom Saúde Vamos lá Desafio amanhã? Amanhã tamo junto Tamo junto Vamos embora Observador, hein? Vamos lá Vamos embora Nos despedimos de Copacabana Passando pelo KM6 Agora é refresco Túnel E vamos passar Pela enciada de Botafogo E aí todo o aterro do Flamengo Até o centro do Rio Vamos lá Um terço da prova já foi Bora Bora Aê 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 Sempre no alto Sempre a foto de cima Ele Cris Foto top Olha ele lá Olha Cris Seu cara Agora sim Um cartão de visitas Pra você que vem de fora É pra isso que você vem de correr Olha Mas daqui não é o melhor ângulo Eu vou te mostrar lá na frente Melhor posição pra ver O Pão de Açúcar Vamos lá Entramos no aterro do Flamengo E vamos até o aeroporto nele Bora Quem assiste os vídeos de dica do canal Sabe que eu falei essa dica aqui Depois Da metade da prova Vocês teriam a possibilidade De tirar a foto com o melhor ângulo Do Pão de Açúcar, né? Pois é Chegamos aqui na metade da prova Olha lá Bonito Já foi a metade Vambora Tamo junto, rapaz Boa sorte, hein? Boa prova Obrigado, hein? Tamo junto, moleque Valeu Aqui é a arena da prova A gente vai até o centro de volta O lado de lá já largado da maratoninha E a elite já chegou Vamos fazer agora a nossa parte, né? Bora Vamos focar Deixa eu voltar Do lado de lá As tendas das assessorias Será que tem torcida aqui no aterro? Olha só Para você, meu amigo corredor Minha amiga corredora Não é todos os dias Que a gente tem a moral De correr como um monstro É só um dos caras que organiza Uma das provas mais lindas do Brasil Você conhece esse boneco aqui? Não conhece? Então daqui a dois meses Dois meses 60 dias A gente se encontra Exato Esse ano descendo De Visconde de Mauá para Penedo Você conhece o Marcão da Muralha? Olha lá, rapaziada Fala lá, corredores Silvio está aqui hoje de novo Vai para o desafio Fazendo um 21 solto Para cumprir numa boa Daqui 60 dias Você está com a gente lá na muralha Quem sabe? Você acha que o cara Ele não pode correr Você acha que ele vai deixar de correr Antes da muralha? O que será que o Marcão vai fazer? Essa aqui é minha prova Vou fazer o desafio aqui E já fica um salve Para o pessoal aí Da corde Alô Recife Isso aqui é Todo ano eu faço um estupim Para o 100k do frito Essa é um desafio É que a minha preparação Começa um pouco tarde Depois do Tupin Então agora é o primeiro Primeiro teste O 100k do frio Estamos chegando lá em Recife Garanhuns, Caruaru Abraço, Lula Está fraco o homem Fazendo treino de luxo No desafio da Lua Maravilhosa Para ir para o 100k do frio Russinho, Lula Família cordeana Aquele abraço Deixa eu desligar e vou focar Vamos lá Vambora Chegando no texto final do aterro Aqui é o monumento Aos pracinhas Monumento às mortes A segunda guerra mundial Pouco de sombrinha Vamos passar pelo aeroporto Fazer o retorno E voltar por lá Já foram 14k Só faltam 7k Segundo trecho da prova Ok Estou até Abaixo do meu tempo estipulado Dei uma empolgada Mas agora eu vou segurar Porque amanhã tem mais 42k Cabeça Desafio é cabeça Vamos lá Aqui outra área de sombra KM 15 da prova Em frente ao aeroporto Do lado de lá o povo Está com um pouco mais de pressa Que a gente Está voltando já Mas vamos ali na frente E virar Vamos lá Tranquilo? Tranquilaço Vamos embora A turma aí está com pressa Bora, bora, bora Bora, Vanessa Está pensando que a Vanessa Protássio não corre? Você acabou de ver a Vanessa Passando aí Deve estar Para fazer uma hora e quarenta fácil Vamos embora Bem-vindos à região revitalizada Do centro histórico do Rio de Janeiro Será que é feio isso aqui? Dá uma olhada É o ponto mais próximo Que estamos do mar O percurso original Não ficaríamos tão próximos assim País de Guanabara Ao fundo do Niterói Aqui as barcas Que fazem transporte Rio Niterói E lá ao fundo A ponte Rio Niterói Olha que espetáculo Vamos virar ali na frente E voltar Tudo isso aqui Ficava escondido Com a perimetral Aqui por cima Era horroroso Escuro Mal frequentado Perigosíssimo Agora está esse espetáculo Foi revitalizado Para a Copa das Olimpíadas 2016 Inclusive Este trecho aqui É um trecho Da Maratona Olímpica E nós passaremos aqui amanhã Com esse sol aí Nascendo Praça 15 de novembro Amanhã Vamos ficar lá Agora Bom dia Bom dia Vamos correr Vamos correr Vamos correr Muito obrigado Voluntários Vocês são foda Vocês fazem a nossa vida mais feliz Só faltam quatro Agora voltou Chegar Agora é a nossa vez Você está com um pouquinho Mais de pressa Do que o povo Que vende lá Muita gente Será? Cadu Somos 17 mil atletas Sendo 14 mil Exclusivamente da meia E 3 mil Do desafio Será que é uma das mesmas Maratonas mais Democráticas Enchei do Brasil Muita gente Pra muita gente É a maior prova Que a pessoa já correu E amanhã tem mais No total Foi o evento todo Somos 40 mil atletas E a Maratona do Rio Se consolida assim Como O maior festival De corridas Da América Latina Bora Vamos lá Vamos lá Todo mundo está vindo Falta aí Um pouco mais de dois Pra chegar Não E quando eu digo que A Maratona Olímpica Passou por aqui Pra ninguém falar Que é mentira Talvez A Maratona do Rio Agora Seja a única Maratona do Brasil Que tenha A Blue Line Que é o melhor caminho Pra você seguir Em uma prova A Blue Line É caríssima de se fazer Como é o percurso da Maratona Olímpica Que era obrigatório Até hoje Vamos lá Essa linha azul É a Blue Line Ou seja É o melhor caminho A se fazer Aqui a tangência da curva Sempre a nosso pavor Só é possível Aqui hoje em dia No Rio Só no aterro Mais trechos Apagou já Porque asfalto por cima Enfim Então Segue a Blue Line Que é sucesso Vambora Metros finais A partir de agora É muito mais de coração Todo mundo tá aqui Vambora Vambora Vamos acabar O primeiro dia Nunca corri tão leve Tão fácil Tão tranquilo É tanta gente Pra agradecer É impossível Não se emocionar Quero o meu Dr. Caio Vanessa Luciana Olha os corredores Que apoiaram Muito obrigado Vini Bora Bora Silvio A prova inteira Bora Silvio Bora Filometragem Obrigado demais Acho que a missão tá cumprida De ajudar os corredores Informação da prova Foi sofrido demais Fazer vídeos Mas acho que valeu a pena Gente, deixa eu chegar Vamos lá Vamos lá Correr É ou não é Bom demais Ai, me filma Vai, filma Vai, filma Viu Uhul Vai, filma Vai, filma Vai, filma Vai, filma Vai, filma Chegada, galera Você chegou! Parabéns! Parabéns, Simão! Olímpicos do Rio de Janeiro! Chega, Simão! Valeu, cara! Primeira etapa foi! Primeiro dia já era! Amanhã tem mais! Valeu! Valeu, cara! Medalha do 1999! Meu querido! Beijo do Moraes e tudo! Meu amigo Flamenguista Moraes! Tá aí! Vamos chegando! 99! Tamo junto, meu amigo! Tamo junto! Galera do desafio, ó! Agora tem que pegar a pulseirinha pra amanhã ter direito de pegar a terceira medalha! Vamos lá? Vamos lá! Amanhã mostra essa pulseira e pega a terceira medalha! Beleza? Amanhã tem mais! Satisfação! Pós-prova, ó! Pós-Conrad! Já fez Betioga Madresias! Quantas maratonas amanhã? Um 5-6! Deixa eu ir embora ali! Tchau! Brincadeira! Tá pensando o que? Todo mundo no desafio, ó! E amanhã tem mais! Graças a Deus! Um certo percurso! Sensacional! Agora descansar! Vive por um dia! Na área VIP da maratona! Com quem? Com o cara que é mais VIP de todos! O embaixador dos 21K! O dono da prova! Eu e o Vinius somos só um tenetra! Que a nossa é hoje e amanhã! Mas quem manda na festa é ele! Os caras são convidados! Mostra a medalha! Mostra! Fala o seguinte! A medalha é bonita pra caramba! Embaixador! Você que não dá prova! Como é que tá a medalha? Bonita! A medalha é bonita! Design! Bem bacana! A galera falou! A maioria falou pessoalmente! Essa medalha é bem mais bonita! Também gostei! Outra coisa! E o percurso! O pessoal reclamou do percurso! O percurso é moleza! Mano! Só teve aquelas curvinhas! Aqueles cotovelos lá no centro! Mas... Passou rápido! Melhor que nós não passamos muito pro centro! Foi logo aqui! Já terminamos! Já chegamos logo! Pergunta! Você foi pra voar ou pra passear? Não! Fui pra voar mas... Mais ou menos! Fui bem! Deu pra ir bem! Deu pra ir bem! É o que importa! Agora fica o convite! Vem amanhã me assistindo! Dá um moral aí! Amanhã eu também... Dá uma moral... Os embaixadores! Vamos lá! Tão aí! Tão aí! Parabéns! Parabéns! Tô bebendo! Mas eu não posso! Tô focado! Agora eu vou lá fazer um recovery na Kia Club! Que amanhã tem mais! Roda aí! É! Tá de olho! O chicote tá na mão, né? Vou chegar a menos 170! Depois de fazer a crio... Hora de fazer a botinha... 20 minutos aqui na botinha... Depois de fazer a liberação meu parcial ali ó! E pra casa ficou com a pena pra cima! Tudo diferente do ano passado! Tudo! Para tudo certo! Vamos lá! Última etapa agora! Liberação! Será que tá? Tá tranquilo aí? Será? Eu te pergunto! Tá tranquilo! Tava montado! Agora tá tranquilo! Ó! Ó! Ela é muito brava! Não! Eu cuido! Com muito carinho! A choreira que não sabe o que tem que fazer também! É! E aí pessoal! Cheguei em casa! Medalha tá aqui! Já já ela vai vim pra cá! Mas agora é descansar! Vocês viram aí que eu acabei a prova! Fui na Care Club correndo! Fiz meu recovery! Preparar! Agora a perninha pra cima! Que amanhã tem a segunda parte! Então... Volta amanhã! Tchau! Fala corredores! Tudo bem? Bom dia! Hoje é o segundo dia! Acabamos de entrar na alinhamento pra largar! Tem alguém animado aí? Não! Nem parece que vai correr uma na cora né? Vai ou ficar assim no final do mês! Daqui a 5 horas eu quero ver! Não! 4! Será que veio alguém? Será que veio gente pra correr? São 5 e 15 da manhã! Tá escuro ainda! Então... Vamos alinhar pra largar! Serão poucas imagens até começar a amanhecer! Porque ele tá com muita coisa! E já já! Vamos ver o que vai acontecer! A segunda parte do desafio Cidade Maravilhosa! Hoje com a maratona! Beleza? Torço pra dar tudo certo! Preparado pra estreia! Tô preparada! Tô aqui ansiosa! Mas eu acho que vai dar certo! Hoje é uma corrida um pouco mais longa do que os seus treinos! Só um pouquinho né? Vai com calma! Vai dar tudo certo! Vamos lá! E aí? Vamos! 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 Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Amigas e minhas amigas! Não tem mais volta! A Elite acabou de sair! Nós estamos aqui na área VIP! Larbal é meu parceiro de embaixador! Correu ontem com uma pequena Alissa! E hoje vai correr comigo! O Vini já tá por aí! A Mara tá aqui atrás! Vamos nessa! Um minuto pra gente largar! Vamos lá! Vamos lá! É a galera! Atuá! Vamos lá! 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 Tá valendo! A segunda perna da pista está maravilhosa! Força ocupadora! Vamos lá! Lembra de ontem? Passamos por aqui! Aí ó! Nem soltem ainda! Que coisa linda! Alô! Alô! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Bem-vindos ao centro do Rio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Praça 15 de novembro! Tem pouca história pra contar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu pra você também irmão! Tudo de bom! Centro histórico do Rio! Capital do país na época! Passa Imperial! Cadu! Eu! Fala pra nós aí! Cadê o cara? Um pouquinho! Chapariz do Valentim! É galera! Dá uma palestra aí! Estamos passando por uma área que é histórica! Uma área fundamental aqui pra nossa cidade! Aqui do lado tem o Passa Imperial! Primeira residência aí de Dom João VI! O resto! Aqui o Chapariz do Valentim! O Porto do Rio! Era aqui! O mar vinha até aqui ó! Certo? Isso! Toda essa parte ali a terra! Eu falei que eu vinha hoje! Vamos lá! Eu falei que eu vinha hoje! E é muito legal explorar cara! Não só a paisagem natural lá da cidade! Mas também o centro histórico! Eu achei bacana demais aí a mudança do percurso! Lembrando que esse trecho que a gente passou até agora! É tudo trecho da maratona olímpica! Rio 2016 passou aqui! Ó! O Passa Imperial! Ó! Tudo isso aqui é história! Não só do Rio! Mas do Brasil! É claro que a Niemeyer é bacana de passar! É claro que a reserva também! Mas tem seu charme de passar no centro do Rio! E largar às 5h30 da manhã meus amigos! É um sonho de muitos maratonistas aqui do Rio! Sendo realizado! Largar às 7h lá! É dolorido! Vamos lá! Já já veio o túnel! KM 5 da prova! Vamos entrar no túnel 450! Tenho o privilégio de ver a Elite passar! O percurso de bate e volta permite a fazer isso ó! Tá bem Elite ó! Vamos! Vamos Rio! Vamos! Aí ó! A gente tá de ver agora aqui! Quem será que vem na Elite na frente? Giovanni dos Santos? Bora Giovanni! Bora Giovanni! Bora Giovanni! Bora! É Brasil na frente meus amigos! É Brasil! Vão querendo vir a fé daqui ó! Viu pessoal com medo do túnel! Tá de sacanagem né? Aí ó! Viu pessoal com medo do túnel! Tá de sacanagem né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Força! 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 E você no sofá reclamando! Fica reclamando aí! Fica! Acabou o túnel ó! Olha pra trás! Olha pra trás aí ó! Viu? Parece que está no ar condicionado agora! Muito bom até agora! Aquarrio aqui! Vamos chegando no retorno! O povo tá um pouco mais depressa que a gente e já tá voltando! Primeiro retorno da prova! Próximo é o km8! Vamos virar aqui! Cidade do Samba! Vamos nessa! Seguindo aqui vai pra rodoviária! Vamos pra cá! Agora vamos sentido zona sul! Bem vindos a região portuária! Tudo isso aqui foi revitalizado! Bora! Aqui tinha a perimetral que era horrorosa! Já falei com vocês ontem! Ela pega lá! Pegava né! Da região onde nós passamos perto da praça 15! E ia seguir aqui até a ponte Rio de Niterói! Derrubaram! Ficou assim ó! Ali a frente! Onde param os navios de cruzeiro! Essa aqui é a região do porto! Os armazéns! Atrás lá! Fica a praça Mauá! Museu da manhã! E aí a gente vai voltar! Pra pegar o turno e passar por baixo daqui! Sentindo o centro! Vamos lá! Bora! Vamos lá! Bora! Bora! Tudo nós passamos! A turma vai passar! 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 Bora! Bora! KM10! Bora! KM10! Bora! KM10! Uma hora cravado! Vamos lá! Até abaixo dele já! Não mostrarem! Tocar! vom fog! Desclar! Tocar! New picturesquhack… 5 minutos de novo! Vamos lá! Vooou! Vooou te informações! Vooou teview! Na node! Voltando à área central histórica do Rio, vamos ver aqui, ó, à esquerda, muitos museus históricos, a Marinha, Banco do Brasil, ali, ó, a Pira Olímpica, e aqui, a Grande da Candelária, atrás da igreja, bora, vambora, atrás da igreja, Presidente Vargas, Central do Brasil, bora, vamos lá. E agora a gente vai passar por um trecho que passamos ontem, e seguir o sentido do Lebron. KM16, passando de novo pelo aterro, pela arena, já montado aqui, ó, galera dos 5 e do 10, já já vamos largar. A concentração total, já foi 21, bem-vindos à Copacabana, pelo quintal. Vamos lá, vamos lá. Copacabana, posto 6, vai ficando pra trás. Bora. KM25, vamos agora, sentido a Ipanema. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos dar uma respirada. Vamos lá. Afinal, já passei de 40, né? Só faltando 17. Tranquilo, até agora? Beleza, senhor. Respira. Respira fundo. Toma aguinha. Beleza. Só falta 17. Torce aí, torce aí. Bora. Pará. Bem-vindos à Ipanema. KM25 da prova. Com aquele visual fundo para nos recepcionar. No percurso original, nós não veríamos dois irmãos desse ângulo. Queríamos ele? Bora. Estaríamos de costas pra ele. Olha só. Privilégio. Depois o cara me ajudou. Aqui, o arpoador. Foi lá que eu perdi o meu tempo. Graças a Deus. A vantagem de conhecer todo mundo quando correr em casa, ó. Aí, ó. Mais um ano, ó. Valeu. A Carol não tá vendo isso, ó. KM28.8, meus amigos. Vambora. Toma uma coca. Que letragem. Tá chegando, hein. Partispeito Santo. Ó. Ó. Vamos bater aqui. Não por acaso. Tá vendo o mesmo lugar de ontem. Bora, Silvio. Bora. Nós largamos aqui ontem na meia. Poço 12 do Leblon. Ó. Acabando essas árvores aqui, você vai ver o Dois Irmãos. Bora. É só virar ali e voltar. O percurso original vinha de lá pra cá. Valeu. Descer da Niemeyer ali de cima, ó. Lá é o percurso original da prova. E aí, com a interdição da Niemeyer, que é ali. Aqui já era o 26, 27 originalmente. Passou a ser o 29 agora. Show de bola. Vamos que vamos. Boa. Agora daqui é bater no leme e chegar no aterro. Ó. Falei? Dois irmãos ali em cima, ó. Deixa eu abrir aqui e continuar. Bora. Torce aí. Só faltam 12. Bora. Soma mais 21 essa placa aí. 51 o desafio. É mole? Só faltam 12. Cansado demais. Mas já era. Dentro do tempo. Nem que eu vá me rastejando. Esse ano vai dar. Hoje sim. Bora. Com certeza. Essa medalha não foge de jeito nenhum. Vamos lá. Segundo diria minha coach mental, Vanessa Protasio, a maratona é uma corrida que começa no KM 30. Então, meus amigos, minhas amigas, efetivamente começou agora a maratona. Só 12. Vamos nessa. Para lá do KM 30. Como é que está até agora? Estou meio cansado. 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 Ontem eu fui bem. Hoje até o 25 eu fui bem. Agora estou dando uma intercalada. A maratona, o desafio cobra. É, cobra caro. Muito. E agora está esquentando e vai esquentar mais uma vez mais. Não, mas tem muita sombra. Relaxa. Nós corremos mais de 50% da prova com sombra. Legal. Isso aí, se fosse para o percurso, vai ficar muito bem. O percurso anterior estava enrolado. Legal. Boa prova. Valeu. Bora. Parabéns. Sim. Se fosse o percurso anterior, nós largaríamos aí seis e meia. Estaríamos bem longe daqui. E pegando sol de frente. Largando às cinco e meia da manhã, nós vamos pegar sol. Sol em Copacabana, nascendo. Isso aí já para lá do KM 20. Muita diferença, né? E fresco, muito fresco. Será que esse percurso veio para ficar? Se você correu a prova ontem, correu a prova hoje. O que me diz dos percursos que foram alterados? Gostou? Eu acho que... Bora. Bora. Nós embaixadores, a organização, nunca apanhamos tanto para uma maratona do Rio esse ano. De todos os lados. Eu acho que fica a mensagem de que, mesmo apanhando, sucesso. Todo mundo gostou de ontem. Está gostado de hoje. Fica aí, ó. Criticar para ajudar. Ok. Criticar só por ser cri cri leva a lugar nenhum. Pensa nisso. Não seja chato. Nem chata. Beleza? Para mim, o percurso mantém para o ano que vem. A logística foi boa. Para chegar foi bom. E aí? Antes de meio-dia, não mantemos nem resquícios de maratona na cidade. Se fosse o percurso, eu queria você. Lá, garoto. Lá, garoto. Lá, garoto. Fica aí. A mensagem para você. Vambora. Falta pouco. Quero 21. Vamos chegando ao final de Ipanema. A partir de agora, a quilometragem dobrada cai. 32K. A partir de agora, já faltam menos de 10. Vamos nessa. Bem-vindos à Copacabana. Um saludo à Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Desculpa esse portunhol de quinta categoria. Muito obrigado a todos vocês na América Latina toda que mandaram mensagem. Agradecendo as dicas. Muito obrigado a vocês também para poder ajudar. Espero que tenha feito uma boa prova. Encontrei muitos argentinos, muitos paraguaios e uruguaios aqui. Um abraço para vocês. Bem-vindos de volta. Agora sim, pela última vez, à Copacabana. E aqui a gente viu os últimos corredores sendo acompanhados. com motoqueiros, com ambulância. E aqui. Falou, bora! A praia de Copacabana. É inevitável não lembrar de mim no ano passado que estava nessa condição aqui. Não é fácil. Mas aposto que todos eles estão com a vontade de chegar e vão chegar. E tem um rapaz aqui, ó. Você conhece esse rapaz aqui? 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 E aí? Como você está? Cansado, cansado. Não, mano. Está bem, está bem, cara. Sua expressão. Bora! Chegamos no nosso quartel-general. Olha quem chegou aqui. Quem acha que ele não existe, ó. Aí, ó. Um dia extra aí, ó. Bora! Foquinha ou coca de cafeína? Não. Chega de cafeína. Se cabe em bolsa. E você? Já chegou a essa hora? KM 33, só falta 9. Coisa linda! Sem dúvida, a festa é em Copacabana. Aí, ó. Muito obrigado a vocês que correram ontem e voltaram hoje para torcer. Muito obrigado! Quero ver vocês no ano que vem aqui, hein? Isso é legal! O pessoal correu ontem, veio ver a gente hoje. Valeu, garoto! Vamos lá, garoto! Vocês não sabem como faz falta a torcida. Muita falta! Inclusive, bora! Tá chegando! Inclusive, isso é um diferencial também desse percurso. Bom dia! Bom dia! Porque lá na Praia da Reserva, do recreio até a Reserva, até a Barra, cerca aí de 14, 15, 16 quilômetros, a gente não tem ninguém! Bora! 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 A gente não tem ninguém para fazer isso, ó. Bora, meu irmão! Bora! Bora! Uhul! Essa é a grande diferença. O tempo todo, vocês viram nas imagens aí, que tinha gente. E até os corredores, de um lado para o outro, se apoiando. Então, sinceramente, não é porque eu sou embaixador, não é nada disso. É porque o percurso foi muito bom mesmo. Acredite! Isso é um grande diferencial. KM 36, e aí? Tudo beleza! Graças a Deus! Irmã, terminando o desafio! Só falta seis, hein? Só falta seis! Parabéns pelo programa lá, hein? Para nós! Vamos lá! Parabéns pelo canal! Só chegar, hein? Só chegar! Obrigado pela dica do percurso, foi show de bola! Valeu! Show! Fala, Carlinha! Dá uma boa para ele! Aí, ó! Valeu, tio! Aproveitar aqui, ó! Esse super pai aqui estreando! Fala, galera! Vambora! Aí, ó! Tudo certo? Tudo! Vamos que vamos! Manu, tranquilo! Está acabando! Como é que está a estreia? Estreia uma vez só, hein? Espera que na chegada tenha muito choro! Estou feliz demais! Então, guarda o choro para nos hidratar! Corrida! Toma água aí! Não é apenas corrida! Abraço! Valeu! Super Peterson! Super pai! Vem com o Manu! Guará! Não sei se vocês lembram do vídeo de dica da prova que eu falei! E se chove e não tem a prova? Imagina a galera que vem de fora! Aí, eu citei um exemplo! Falei, porra! Um lugar que está muito perto é Manaus! Adivinha quem chegou aqui? Olha aí! Aí, ó! E aí, galera! Ficou puto comigo não, né? Não, que isso! Era brincadeira! Claro! Só que ele falou que era a primeira, é a segunda, hein! Aí, ó! Tá vendo? Errei por uma! E até agora? Sossegado? Imagina se você vende lá e chove! Você fica feliz? Não! Você ia gastar um pouco de dinheiro, né? Pô! Só de passagem de hospedagem! Mas, esse ano foi muito bom! A prova foi muito boa! Percurso muito bom! Pega água! Pega água aí! Vamos lá! Continua! Maravilha! 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 Gostei muito! Show de bola! E tá mais calor aqui ou lá? Pô! Com certeza lá! Tanto que, ó! Tomar água aí pra refrescar, né? Chegamos ao Leme! Isso aqui não faz parte do percurso original! Tô metragem! Tô metragem! Tô metragem! Tô metragem! 61 da Maratona! Pra vocês que não sabem, o Leme é percurso histórico da Maratona! A Maratona! Bora! Bora! Vamos que vamos! Antigamente a Maratona do Rio largava daqui do Leme! E ia sentido centro, onde nós fomos hoje! Fala Silvia! Bora! E largava no sábado! Bora! Às 16 horas! Você imagina esse horário de prova! Inimaginável hoje, né? Você fechar o Rio de Janeiro inteiro no sábado à noite! E era duríssimo! Saia daqui do Leme! Ia até a próxima Candelária! Voltava! Ia no Leblon! E chegava aqui! Já pensou? Jogamos quilometragem também! É cultura! Vambora! Nos aproximando do KM 37 da prova! Final da Praia do Leme! Pedra do Leme! Não sei se a câmera consegue mostrar uma bandeira do Brasil lá em cima! Lá em cima o Forte Duque de Caxias! Se você vier o Rio, vale a pena lá em cima passear! A vista é deslumbrante! Tô tentando correr, mas minha ameaça da câimbra! A perna não tá apedecendo mais! Mas já era! Tô com quatro horas e meia de prova! Já deu! Só faltam cinco! Vou dar uma trotada, anda, trota, anda! Usando a cabeça! Pra não ter câimbra e parar de vez! É óbvio que eu não quero fazer isso! Então vamos nessa! Falta só cinco! Hoje sim! Hoje tem medalha! Correia é bom demais! Calma, não é? Tá pensando no que? O cara veio atrás, ó! Vem buscar! 2,40! Tamo chegando, hein! Vambora! 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 Com essa imagem, começo! Agradecer a todo mundo! Nunca vi tanta mensagem positiva! Galera torcendo! Ao longo da prova inteira! Todo mundo! Força, Silvio! Quilometragem! Obrigado por ter ajudado! Gente, vocês não sabem! Como isso é um motivo! É muito difícil fazer vídeo! É uma luta diária! Tem que trabalhar! E gerar conteúdo de qualidade! Mas é pra ajudar vocês! Então, muito obrigado! Todo mundo que agradeceu! Ai! 400! Lembra que você respondeu pra mim? Lembra! Tá vendo? Não tem preço! Olha! Valeu, garoto! Parabéns! Parabéns! Conseguiu! Conseguiu! Vamos, vamos, vamos! Galera! Nem preciso falar! Muito obrigado a vocês todos! Muita gente! Vai, Silvio! Vai pela metralha o tempo todo! Não só por ser embaixador! Embaixador é secundário! É só um título! Acho que minha missão tá mais que cumprida! Gerar conteúdo de qualidade! Ajudar todo mundo a ter uma experiência melhor! Principalmente quem é de fora! Que quer estrear na maratona! É tão difícil! Já correr uma maratona! Se puder facilitar a vida do corredor! Deixar ele preocupar só em correr! Tô muito feliz! Muito grato! Agradecer primeiro a Deus por ter tido saúde! Nenhuma lesão no ciclo! Seis meses de dedicação ao treinamento! Agradecer! Senhora pela metragem! Senhora, amor da minha vida! Ela que deixou! Eu não ia fazer o desafio! A maratona pediu pra ela! E ela deixou! Amor! Não foi uma armadilha, tá? Acredite! Agradecer! O Vini que tava aqui! Me acompanha há muito tempo no treinamento! Toda a equipe Fox! Agradecer! Care Club! Quero-lhe! Bora! Uma nutricionista que me ajudou! Você é do desafio? Desafio! Bora! A perder 10kg, meus amigos! Eu voltei ao peso de 2015! Tem noção disso? Doutor Caio, me preparou bem! Não tem nem palavras pra vocês! É muita gente! Muito, 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 muito obrigado! Maratona do Rio! Toda a organização! Staff! Pessoal que tá por trás! Vocês não tem noção da quantidade de gente que trabalha pra fazer esse mega evento dar certo! Mesmo com todas as dificuldades que aconteceram! Nós apanhamos demais! Foi camisa! Foi medalha! Foi medalha! Chega! Foi percurso! Mas tá aí ó! Espetacular evento! Sucesso! Redondíssima prova! Regada de água! Sem problemas como no passado! Sem palavras! Agradecemos aos amigos embaixadores! Vini Vitorino! Narbal! Karina! Mayra! Hulk! Galera! Acho que fizemos um bom trabalho! E agora, meus amigos, minhas amigas! A medalha! Finalmente! Depois de um ano! Remoendo! Ela vem! Vamos lá! Vamos chegar! Vamos! 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 Um ano esperando essa medalha! Que eu fiquei sem! Parabéns! Pessoal! Todo mundo que mandou mensagem falou que eu ajudei a ganhar a medalha! Parabéns a vocês! Vocês são merecedores! Muito obrigado por ter ajudado vocês! Vamos! O cara não veio correr! Bora! Vem aí! Com essa vara de pescar! Tudo bem, mano? Bomzinho! E aí? Pronto de preto que escalou, rapaz? Pois é! Mas eu tô com frio! Fiquei doente! Que frio! Que frio, rapaz! Acabei de pegar o casaco! Correu 5 ou 10? 10! Vai me levar? Vou! Com certeza! Sempre! Vamos ver essa plaquinha aqui, ó! Vamos! Olha só! Queria mandar um abraço pra rainha da Inglaterra! Que pediu pra aumentar em 195 a maratona! Só pra ela ver a chegada do Palácio de Buckingham! A culpa é dela! São os maiores 195 metros da vida! Comenta! 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 Hoje sim! Hoje sim! Já registrado, ela chegou comigo. Correu 5, 10 hoje. Fala de novo! Então, acabei de decidir que ano que vem eu vou correr 42 porque assistir a largada é tipo... A chegada. A chegada. Então, tá vendo? Eu fico emocionado assistindo isso, gente. Tipo, é bizarro vocês precisam assistir uma vez na vida. E eu tenho certeza de que todo mundo vai querer se superar. E pra mim, superação hoje é conseguir completar 42 quilômetros de bem. É isso. Em 2014... Em 2014, eu vi a chegada da maratona. Eu corri a meia, as provas ainda eram no domingo. Em 2015, eu passava na linha de chegada da maratona. Assista a chegada de uma maratona, eu duvido que você não vai querer correr. Vamos pegar a medalha? Eu tô doido pra essa medalha, não tem noção. Quiso destino que essa medalha fosse a número 100. Vamos pegar, então. Ó. Parabéns. Por favor. Parabéns, tá? Número 100. Minha nona maratona. Que destino cruel, hein? Ano passado eu fiquei 100, ia ser na centésima. Será que eu mereço? Será que eu mereço? Parabéns. Ai meu Deus, esse galho queimou. Inicou. Agora eu sou maratonista. Uh! Passe de novo, eu vi. Uh! Agora eu sou maratonista! Parabéns. Aê meu Deus. Toque completa, sabe o que que é isso. Porra, maratona, mas eu também. Obrigado. Parabéns, meu rei. Parabéns, meu rei. Show de bola aí, ó. Parabéns, tá querido? Um ano esperando. Tá aqui. Bora. O que que eu falo? Não sei o que eu falo. Obrigado. É, meu irmão, passarinho que come pedra sabe o cu que tem. A gente só se mete e ninguém sabe que vai concluir. Parabéns. Porra. Parabéns, porra. Tá emocionado? Tá emocionado? Tá chorando, rapá. Parabéns. Desafio entregue. Parabéns. Valeu. 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 Tá vendo aqui? Nada, é dele. Tudo dele. Very up. Valeu. Agora vamos focar na muralha, ó. Marcão, o próximo encontro é com você, hein? Esse foi só o cara que ganhou a Maratona do Rio. Giovanni, tudo certo? Foi a primeira vez na Maratona do Rio? Foi a minha primeira vez, né? Graças a Deus, vim buscar o índice, né? É tanto largo que o tecido estava em busca do índice, mas o vento estava muito e a umidade estava muito alta também, né, cara? Mas graças a Deus estou feliz de poder colocar o Brasil em um lugar mais alto do código, fazer um campeão de Brasília. Não ganhava, né? Mas estou feliz e quero agradecer a torcida aí. Eu corro aqui no Rio de Janeiro como se eu estivesse em casa. Muito obrigado a vocês. Essa camisa ajudou bastante, a gigante das corridas? Com certeza, sempre ajuda, né, cara? Então me conta aí. Parabéns, você merece muito. Obrigado. Como é que foi? Foi muito bonito, foi uma camisa hermosa e inolvidável para mim. Aqui foram seis meses, de repente, venimos desde a Argentina e eu estou com a ilusão de poder cumprir um sonho. E a sua irmã, foi bem também? Sim, foi beleza, beleza para mim. Volta ano que vem? Volta ano que vem. Desafio? Não, não sei. Não, Maratona. Desafio, desafio. Está registrado, hein? Muito bem, muito bem. Parabéns. Parabéns, muito obrigado a vocês. Não, não fala assim não. O pessoal vai achar que é verdade. Não, não foi. Prova maravilhosa. Doído é? Doído. Não é fácil. Tem que treinar. Olha que vale está aí, olha. Ninguém tira. Ninguém tira. Parabéns. Parabéns, obrigada. Essa medalha aqui é nossa, porque ele é meu parceiro, também embaixador do desafio. Quantas vezes você fez hoje? 128 km, 3 maratonas. Correu os 21 antes, normal? Só os 21. Normal. E começou a correr hoje a partir de que horas? 11 e meia da noite de ontem. E ontem? Comecei a fazer o percurso de 21 dando forças. O pessoal da organização do hoje. Aí deu para fechar agora na maratona, 128 km. Chama a galera para essa prova aqui, ó. Rio Ultra, Rio Ultra em outubro. 5 de outubro, Rio Ultra com prova é de 6, 24 horas e 12 horas. Dando volta em pista de atletismo. Certificada pela IAA com borrachada. Top, ritmo livre. Vamos se inscrever lá que vai ser top. Vai ser na Vila Olímpica do Mato Alto. Você vai correr? Você vai correr? Não, não vou correr, não vou correr. Mas vou prestigiar todo mundo lá. Um live vai ser um evento top. Certificado pela IA1, que é o órgão máximo da ultramaratona no mundo. Um live vai ser um evento show de bola. Ano passado passou na Record, passou na Globo. Esse ano vai ter uma cobertura bacana lá. Com o Silvio tu vai correr lá na prova também. Vamos embora! Seis horas, 12 ou 24. Vamos para o SES primeiro. Seis é a maratona. Ah, vamos embora! Vai para o 12. Vamos para o 12 então, vamos para o 12. 12 horas. Vamos embora! 12 horas no Rio Ultra, 5 de outubro. Está registrado. Vamos embora! Meus amigos e minhas amigas. Até fevereiro, março, a gente conversou. Eu só ia correr a maratona, né? É. Estou bem inscrito. Fui fazer um ao vivo lá na Dream, no Q&G da maratona com a Vanessa Protasso. E aí ela foi comigo. É. Aí o pessoal falou aí que era uma armadilha. Para mim foi emboscada. Diz que foi emboscada, mas não foi. Eu acho que foi emboscada. Aí essa aqui pegou e falou assim, o que você acha de ser embaixador do desafio? Né? Conta a história aí. Como é que foi? De onde surgiu essa ideia maluca? Tadinha. Eu não ia voltar nunca mais porque ela me fez prometer que nunca mais ocorreu o desafio. A gente já tinha escolhido o embaixador, que era o Vini. É. E aí a gente falou, cara, essa prova não pode ter um embaixador só. Ela tem que ter um outro embaixador. E a gente tinha escolhido o Vini pela história de vida do Vini e tal. Corre poucos, né? Corre poucos, né? Corre poucos. E a gente queria um cara que tipo raiz assim mesmo, que iria apresentar as coisas desse negócio. É difícil. É difícil demais. E tal. Só que a gente, putz, mas a gente não pode ter somente um embaixador nessa prova. A gente tem dois dias, a gente precisa de mais uma pessoa. São duas provas, na verdade. E, na verdade, a ideia surgiu na mesma hora. Fui pego pelo pé. Fui pego. E a gente tava naquele negócio da cabeça que tinha que ter alguém e com ele ali na frente. Ninguém melhor do que o filme, que é o cara. É o cara que, assim... Sério. É... É um dos caras mais apaixonados. Não só pela Maratona do Vini, mas por toda prova que ele deve fazer. Todos os organizadores de prova devem muito a ele. A todo o serviço que ele faz. A todo mundo que segue. A todos os atletas. Isso é sério. E... E eu, em nome da Maratona, te agradeço. Ela que manda aprender a saltar na Maratona, tá bom? Tudo que você fez. Pra aquela gente. Em todo esse campo. E tudo que você faz. Pelos atletas. E, enfim... Pelo mundo da corrida em geral. Gente... O que eu vou falar mais? Ela que manda na Maratona. Entendeu? Entendeu? Quando vocês bateram na gente, bateram nela e na equipe dela. Esse sorriso largo, você acha que foi um sucesso a prova? Não. Com tudo que aconteceu, com sucesso, não foi? Obrigado a você que criticou. Obrigado a você que agradeceu. Que ficou feliz. Todo mundo ficou feliz no final. E que torceu. Torceu. E será que o ano que vem, mantém esse percurso aí? Ou o ano que vem a gente vê? Não sei. O que você achou? O que você que correu? Mantém ou volta pro original? Valeu. Manda pra ela uma mensagem. Beleza? Então, claro. Obrigado. Faltou falar com a embaixadora dos 5 e dos 10. Minha amiga Karina Teixeira, vulgo, corredora da vida real. Vulgo, mais carioca dos paulistas? Como que é? Mais carioca dos paulistas. Estão aí representando essa galera toda. Fala aí, como é que foi? E essa camisa aí? Que coisa? Essa camisa é maravilhosa. Essa medalha é maravilhosa. Eu quero essa camisa, cara. A mais bonita de todas, né? Vou fazer um leilão nessa camisa. Como é que foi regredir de distância? Foi ruim? Doeu não ter corrido a maratona? Ou foi super legal a experiência? Foi muito legal a experiência. Mas eu acho que a gente, previamente, passa por um momento de aceitação que é complicado. Então, pra gente já fez maratona. Eu fui até os 75. Quando você não consegue correr os 5. Fiz o desafio ano passado. Fiz o desafio ano passado. Quando a gente não consegue correr os 5 é uma coisa frustrante. Mas a partir do momento que você aceita aonde você está, aí fica tudo mais fácil e fica muito mais prazeroso. Mais leve, né? É. Só passeou, recepcionou a galera que vem de fora. Adorei. Filmei, curti. Curti muito um percurso que eu nunca tinha corrido pra lá. Viu? Eu achei muito legal. Mas eu morri no túnel. Só que era de bônus 10. Ah, porra. Molezinha. Agora, convida a galera que correu os 5 e 10 esse ano pra correr a meia. O ano que vem. Que a progressão é essa, né? É isso. Quem tem vontade de ir pra uma meia maratona, vem comigo. Eu estou realmente querendo voltar. Ir pras maiores. Se ficar nos 5 e 10 faz sentido pra você. Fica nos 5 e 10. Se você tem a vontade de ir, progredir aí. Vem comigo e vem pros 21 ano que vem na Maratona do Rio. Meus amigos e minhas amigas. Fim de papo. É nossa. É minha. É de vocês que torceram. Muito obrigado por tudo. Muita mensagem de carinho. Já falei, né? Já chorei. Enfim. Vamos fechar bem o vídeo, então. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com quem quer correr o desafio. Não é fácil, mas não é impossível. Quer correr a maratona, a meia, os 5 ou 10. A Maratoninha Club. Todas as provas da Maratona do Rio. Do festival de corridas. Aliás, não. O maior festival de corridas da América Latina. Se inscreva no nosso canal. É importante pra nós a gente chegar logo a 15 mil inscritos. Deixa a força pra nós aí. Ajuda aí. Ao se inscrever, marca o sininho de notificação. Pra assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Certo? Aliás, em primeira mão também. Alô Recife. Acorde. Sangue azul. 5 de agosto. Tô chegando. Lulolanda. O sininho. Obrigado pelo convite. Vou acompanhar os futuros Ultras no 100K do Frio. Não dá pra correr porque 15 dias depois tem a muralha. Mas estarei lá gravando tudo e mostrando pra todo mundo o que é bonito o 100K do Frio. Beleza? Recife. Tô chegando, hein? E até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu.